O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Marielle Batista. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Saber Direito. Este é um programa da TV Justiça. Meu nome é Marielle, sou professora de Direito Administrativo. E na aula de hoje, nós falaremos de autarquias e fundações públicas. Na nossa última aula, eu tratei de alguns aspectos importantes a respeito de autarquias. Comecei a falar das suas características e hoje nós daremos continuidade a essas características, tá certo? Bom, olha só. Vamos falar um pouco agora a respeito dos bens das autarquias. Como eu falei na última aula, as autarquias, elas possuem tratamento de fazenda pública. Sendo tratamento de fazenda pública, os seus bens são considerados públicos, uma vez que são pessoas jurídicas de direito público. Então, os bens das autarquias ou os bens autárquicos são considerados bens públicos. E o que são bens públicos? Qual é o regramento dado a esses bens públicos? Vejam só, quando eu me refiro a bens públicos, eles possuem algumas características diferentes dos bens de particulares. Bens de particulares das pessoas privadas, eles poderão ser dispostos da forma como for conveniente, poderão ser alienados, poderão ser dados em garantia, seja garantias do juízo ou garantias foras do juízo. Agora, se eu estou me referindo a bens públicos, aí o tratamento já é diferente. Por quê? Porque os bens públicos, primeiro, eles são inalienáveis. Essa inalienabilidade, ela é relativa. E o que significa isso? Bens que são inalienáveis. E essa é a primeira característica dos bens autárquicos. Vejam, as autarquias, elas não poderão dispor dos seus bens. Não poderão dispor dos seus bens enquanto estes bens tiverem uma afetação. Enquanto estes bens tiverem uma finalidade. No entanto, quando os bens públicos, eles passarem por um processo de desafetação, e desafetação entendam aqui como perda de finalidade pública. Quando estes bens passarem por um processo de perda de finalidade pública, aí sim, eles poderão vir a ser alienados. Mas a regra é a inalienabilidade. E por isso que eu falo, olha, é uma inalienabilidade relativa e não absoluta. Porque existem algumas situações em que haverá a possibilidade de alienar estes bens sim. qual é essas situações, quais são essas situações quando os bens públicos, eles forem desafetados, ou seja, eles perderem a sua finalidade pública. Então, os bens autárquicos possuem essa característica inalienabilidade ou alienabilidade relativa da forma como vocês aí acharem melhor, tá certo? Bom, a segunda característica dos bens autárquicos é a impenhorabilidade. Vejam só, o que significa a impenhorabilidade? Pessoal, bens autárquicos, e quando eu me refiro a bens autárquicos, entendam bens públicos, né? Porque bens públicos também eu posso lá aplicar a todas as pessoas da administração direta. Quando eu me refiro a impenhorabilidade, eu quero que você entenda o seguinte. Os bens públicos, eles são impenhoráveis, ou seja, eles jamais poderão ser dados como garantia em juízo para resguardar alguma dívida da administração. Bens públicos não podem sofrer penhora em hipótese alguma. E aí você está pensando, Marielle, mas que dificuldade, né? Se a administração me deve, eu não posso solicitar a penhora dos seus bens em hipótese alguma. E nós vamos ver como que, então, os débitos serão quitados. Vamos ver posteriormente. Mas desde já, entenda, eles possuem a característica da impenhorabilidade. Sendo impenhoráveis, não poderão ser dados como penhora, como garantias no juízo. Consequentemente, se não poderão ser dados como penhoras, também não poderão sofrer nem arresto e nem sequestro. Tá certo, pessoal? Bom, então vamos para a terceira característica dos bens públicos, que é a imprescritibilidade. Vejam só, quando eu me refiro à imprescritibilidade dos bens, eu quero dizer para você que os bens, eles não poderão sofrer prescrição aquisitiva. Bens autárquicos não estão sujeitos à prescrição aquisitiva. E o que é esta prescrição aquisitiva? É o Instituto do Uso Capião. Então, os bens autárquicos, em hipótese alguma, eles poderão vir a ser usucapidos por terceiros, tá certo? Gente, diferente dos bens particulares. Bens particulares podem sofrer o usucapião, já os bens públicos não. E por isso que eu chamo, então, de imprescritibilidade. Ou seja, não estão sujeitos, em hipótese alguma, à prescrição aquisitiva. Tudo certo? E por último, aqui, a característica dos bens autárquicos é a não-onerabilidade, ou a não-oneração. Não-onerabilidade significa que os bens autárquicos, eles não poderão ser dados como garantias fora do juízo. Já te falei que não pode ser dado como garantia dentro do juízo, que seria a penhora. E também não poderão ser dados como garantias fora do juízo, que é a hipoteca e o penhor. Penhor, penhor aplicado aí para os bens móveis e a hipoteca aplicado para os bens imóveis. E, em hipótese alguma, estes bens, eles poderão ser dados como garantias fora do juízo. Eles não poderão ser objeto de direito real de garantia, direito real de uso. Tudo certo? Bom, e muito importante aqui, então, nós fecharmos aí as características dos bens autárquicos, dos bens pertencentes às autarquias. Ainda dentro de autarquias, eu quero falar para vocês um pouco a respeito dos débitos judiciais. O artigo 100 da Constituição Federal, ele diz que os débitos judiciais, eles serão pagos aí sempre por meio de precatórios. Os débitos que a administração tem com particulares, será regulamentado e quitado por meio de precatórios. Pessoal, lembram que eu falei para vocês há pouco, olha, os bens públicos jamais poderão ser dados como garantia dentro do juízo. Os bens públicos jamais poderão ser penhorados dentro do juízo. Então, logo, não adianta eu solicitar arresto e nem sequestro sobre um bem. A administração irá quitar todos os seus débitos por meio do pagamento de precatórios, tá certo? Existe uma fila, então, hoje de precatórios e aí, de acordo com que essa fila vai andando, é que aquele que tem um precatório terá o direito de receber. Deve obedecer a ordem da fila de precatórios, tá certo? As autarquias, como nós estamos falando de autarquias, elas possuem filas próprias. Cada autarquia possui a sua fila própria de pagamento dos precatórios, dos seus débitos, tudo ok? Bom, ainda dentro de autarquias, vamos falar um pouco a respeito dos privilégios processuais. Olha, privilégios processuais são aqueles privilégios garantidos às autarquias dentro do processo. Como eu te falei, autarquias têm tratamento de fazenda pública. Consequentemente, tudo o que eu aplico de privilégios processuais às pessoas da administração direta, eu também devo aplicar às pessoas da administração indireta, tudo ok? Indireta, que sejam pessoas jurídicas de direito público, aqui no caso, as autarquias. E quais são esses privilégios processuais? As autarquias, quando elas estão fazendo parte de uma relação processual, elas terão alguns direitos diferentes dos particulares. Alguns direitos que são inerentes, somente aqueles que são dotados de personalidade jurídica de direito público. E o primeiro privilégio processual é o prazo, prazo em quádruplo para contestar e prazo em dobro para recorrer. Olha só, quando então eu me refiro a privilégios processuais, primeira característica é essa. As autarquias, elas possuem prazo em quádruplo para contestar e possuem o prazo em dobro para recorrer. Além disso, também, as autarquias, elas possuem direito ao reexame necessário. Reexame necessário ou duplo grau de jurisdição. E o que significa isso? Olha, as sentenças proferidas em desfavor, não em favor, em desfavor das autarquias, obrigatoriamente, elas deverão ser reexaminadas pelos tribunais, independentemente de recursos. Então, vejam que reexame necessário é um instituto que dá às autarquias o direito de terem as sentenças que foram proferidas em seu desfavor, o direito dessas sentenças serem analisadas novamente pelos tribunais, tá certo? E isso é o reexame necessário, que é um privilégio processual também garantido a todas as pessoas jurídicas de direito público. Tudo ok, pessoal? Não se esqueçam, então, dessas duas principais características aí das autarquias dentro dos processos. Bom, olha lá, continuando ainda, nós temos que falar da imunidade tributária das autarquias. O que é isso, imunidade tributária? Prestem atenção que o nome se chama imunidade tributária, mas a imunidade, na verdade, ela existe somente em relação aos impostos. Eu sei que existem várias espécies de tributos. Taxa, por exemplo, é uma espécie de tributo, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios, todos são espécies de tributos. Mas quando eu falo em imunidade tributária das autarquias, eu estou me referindo à imunidade somente em relação aos impostos. Cuidado com isso, tá certo? Bom, e olha só, essa imunidade aqui em relação aos impostos, ela ocorrerá da seguinte forma, autarquias serão imunes somente nos bens e serviços que estiverem ligados às suas finalidades específicas. Eu falo que uma autarquia, ela é imune nos seus impostos somente naquilo que está ligado à sua finalidade específica. E aí você deve estar me perguntando, Marielle, me dê um exemplo. Ora, suponhamos que uma autarquia do INSS, ela tem um prédio, ela tem um prédio aonde desenvolve todas as suas atividades previdenciárias. Pessoal, vejam, essa autarquia, ela é totalmente imune, esse prédio, ele é imune. O imposto que incide aí sobre imóveis, a autarquia do INSS não irá pagar. Por quê? Porque há uma imunidade em relação ao imposto. Mas essa mesma agência do INSS, ao lado, tem um terreno. E ela resolveu utilizar esse terreno para fazer um estacionamento e ela cobra por hora aqueles carros que vão estacionar lá. Isso é finalidade específica do INSS? Está ligado à sua atividade previdenciária? Em hipótese alguma. Então, sobre aquele terreno não haverá imunidade nos impostos. Vai ter que pagar imposto sobre aquele terreno obrigatoriamente. Por isso que a gente diz, as autarquias, elas são imunes. São imunes aos impostos, mas somente quando estes estiverem ligados às suas finalidades específicas, está certo? E tomem bastante cuidado com isso. Bom, e a nossa próxima característica, próxima e última característica dentro de autarquias, é o regime de pessoal. O que é esse regime de pessoal? Como que os agentes que trabalham dentro das autarquias, eles são regulamentados hoje, eles são regidos dentro do ordenamento jurídico. E eu preciso entender, como eu te disse há pouco, o mesmo que eu aplico na administração direta, eu trago para as autarquias. Então, vejam vocês que o que eu vou falar agora se aplica à administração direta também, tanto às autarquias, quanto às quatro pessoas, aos quatro entes políticos da administração direta. Antes que eu comece a explicar detalhadamente esse regime de pessoal das autarquias, nós vamos para a nossa primeira pergunta da aula de hoje. Qual a diferença entre os entes da administração direta e das autarquias? Ótimo. Pergunta excelente e muito pertinente. Qual é a diferença entre os entes da administração direta e as autarquias? E agora você deve estar aí se perguntando. Marielle, mas você falou que é exatamente igual, que as autarquias possuem tratamento de fazenda pública. E possuem mesmo, e está correto, as autarquias possuem tratamento de fazenda pública. Pessoal, mas você já deve ter imaginado que alguma diferença tem que ter. Até mesmo porque as autarquias, elas fazem parte da administração indireta e foram criadas por meio de lei. E aí, qual é a diferença? A única diferença, e uma diferença muito importante, é que as autarquias não possuem autonomia legislativa. As autarquias, em hipótese alguma, possuem capacidade para legislar. E aí, lembrem vocês que nas nossas aulas anteriores, eu disse o seguinte. Olha, a diferença da administração direta para a administração indireta é o poder concentrado nas mãos das pessoas da administração direta. A União, os estados, distrito federal e municípios, além de autonomia administrativa, financeira, orçamentária, também possuem autonomia legislativa. Já as autarquias, não. As autarquias, elas possuem autonomia administrativa, possuem autonomia financeira, possuem autonomia orçamentária, mas, em hipótese alguma, possuem autonomia legislativa. Jamais terão, então, competência para legislar, para criarem leis dentro do ordenamento jurídico. E essa é a diferença, tudo certo? Bom, olha só, vamos voltar aqui para o regime de pessoal das autarquias. O que é esse regime de pessoal? Ou seja, como que o quadro de servidores das autarquias, ele será formado, como que esses servidores, eles serão tratados dentro das autarquias. Prestem atenção que as autarquias, por serem pessoas jurídicas de direito público, hoje elas seguem normas estatutárias. As autarquias, então, elas seguem normas de estatuto. E seguindo normas estatutárias, o seu pessoal, o seu quadro de servidores, será considerado também estatutário, consequentemente. Ou seja, os servidores de autarquia são chamados de servidores públicos, tá certo? Cuidado, servidores aqui, eu não posso chamá-los, em hipótese alguma, de servidores de entes estatais, de empregados públicos. Por quê? Porque eles são titulares de cargos públicos, trabalham em pessoas jurídicas de direito público. Consequentemente, o nome que deve ser atribuído a eles é servidores públicos. Servidores públicos titulares de cargos, tá certo? Pessoal, sendo servidores públicos titulares de cargos, é claro que os servidores dessas autarquias, eles possuem estabilidade, possuem estabilidade, como nós já falamos, vão então tomar posse, serão analisados no estágio probatório ao longo de três anos, quatro meses antes do término desse estágio. Irão realizar uma avaliação especial e só depois é que se tornarão servidores estáveis. Não se esqueçam disso, quando eu me refiro a uma pessoa jurídica de direito público, que é o caso das autarquias, essa pessoa, via de regra, ela será regida por um estatuto. Excepcionalmente, existem algumas que são regidas por CLT, mas não vem ao caso da nossa aula hoje. E aí, sendo regidas por estatuto, aqueles que fazem parte ali do seu quadro, serão chamados de servidores públicos, servidores públicos titulares de cargo. Claro que se enquadrarem na exceção, que eu falei para vocês, daquelas pessoas jurídicas de direito público seletistas, aí serão chamados de servidores públicos titulares de emprego, tá certo? Mas a regra é que eles serão servidores públicos titulares de cargos. Ótimo, terminamos as características comuns de todas as autarquias. Agora, iremos tratar das autarquias em espécies. Existem diversas espécies de autarquias hoje no ordenamento jurídico, e é muito importante que eu entenda cada uma dessas espécies. Existem as autarquias aí, que são chamadas entidades de classe, existem as autarquias chamadas de agências reguladoras, e existem as autarquias chamadas de agências executivas. Então, existem entidades de classe, agências reguladoras e agências executivas. As características que eu acabei de tratar com vocês, são características comuns, que eu aplico a todas as espécies. Mas agora eu tenho que entender as características peculiares de cada uma dessas espécies. E nós vamos começar pelas entidades de classe. Olha, as entidades de classe são aquelas autarquias responsáveis por fiscalizar as atividades profissionais de diversos segmentos da iniciativa privada. Então, as entidades de classe fiscalizam médicos, fiscalizam enfermeiros, fiscalizam engenheiros. E aí eu penso, né, quando um advogado, por exemplo, ele me conta que tem a OAB, a OAB é uma entidade de classe, embora tenha um tratamento diferenciado, e nós vamos falar daqui a pouco. Bom, mas se eu falo com o médico, ele tem um CRM, e o CRM foi concedido a ele pelo Conselho Regional de Medicina, que está vinculado ao Conselho Federal de Medicina, tem o Conselho Federal de Contabilidade. Então, existem aí os diversos conselhos de segmentos profissionais diferentes. Esses conselhos de segmentos diferentes fiscalizam, regulamentam e normatizam as atividades profissionais, tá certo, pessoal? Os profissionais da iniciativa privada, entidades de classe, então, são espécies de autarquia. E olha que uma situação muito curiosa ocorreu com as entidades de classe. Houve um período no nosso ordenamento jurídico que essas entidades de classe, elas deixaram de ser tratadas como autarquias e passaram a ser tratadas como pessoas da iniciativa privada. Perderam a característica de pessoas jurídicas de direito público e ganharam as características de pessoas jurídicas de direito privado. E isso foi um momento de muita discussão no país, por quê? Imaginem vocês como que essas entidades que possuem poder de polícia, que possuem poder de fiscalizar, seriam pessoas jurídicas de direito privado. Não fazia o menor sentido. Pessoal, isso foi regulamentado em lei própria. Essas pessoas passaram por um determinado tempo a ter regime jurídico de direito privado. No entanto, isso foi discutido judicialmente e os tribunais chegaram a uma conclusão de que não. Essa possibilidade não poderia permanecer no ordenamento jurídico. Entidades de classe devem ser pessoas jurídicas de direito público, sim. Devem ser consideradas autarquias. E por quê? Ora, porque possuem poder de polícia, têm poder de fiscalizar, de aplicar sanções. E poder de polícia é algo inerente a pessoas da administração, a pessoas jurídicas de direito público. Por isso que jamais elas poderiam ter sido consideradas da iniciativa privada. Embora tenham sido. Foram por um curto período de tempo e a partir de 1998 ganharam novamente o status de pessoas jurídicas de direito público, sendo consideradas, mais uma vez, autarquias. Tá certo? Bom, e aí a gente chega na OAB. A OAB que é uma entidade de classe, mas que é muito peculiar, que tem um tratamento muito diferenciado em relação às demais entidades. Olha, a OAB, antigamente ela era considerada autarquia, sim. No entanto, o STJ e o STF, mediante aí várias discussões, chegaram à conclusão de que a OAB, ela é uma instituição sui generis. A OAB, ela é uma instituição aí que presta um serviço de advocacia, um serviço público, tem uma finalidade pública e não seria considerada autarquia. É uma instituição hoje no ordenamento jurídico? IMPAR, é uma instituição que não tem um regramento, que não tem um regime, na verdade, né? É uma instituição sui generis, sem gênero. Na verdade, não é que não tem um regime. Regime ela tem, mas ela não tem um gênero, tá certo? Por quê? Porque ela pegou tudo que é de bom à OAB, da iniciativa privada, do regime privado, e também ela pegou tudo aquilo de bom do regime público. Hoje, a OAB, não sendo considerada autarquia, não tem fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. A OAB, ela também não tem aí a obrigação, né? De prestar suas contas, em hipótese alguma, ela não precisa disso. Além disso, a execução da OAB não é uma execução fiscal, ou seja, as anuidades recolhidas dos profissionais da OAB não é anuidade com caráter tributário, diferentemente de todas as outras entidades de classe. As anuidades possuem caráter tributário. Já a anuidade paga para a OAB não tem caráter tributário, tá certo? Então, não se esqueçam que a OAB hoje, ela tem um regramento diferente, não é mais considerada uma autarquia, e o STJ e o STF chegaram à conclusão de que é uma instituição sui generis. Tudo ok, pessoal? Bom, próxima espécie aí, que são as agências reguladoras. Agências reguladoras são aquelas agências que foram criadas com o intuito de fiscalizar atividades da iniciativa privada. No entanto, agora fiscalizar atividades desenvolvidas por segmentos, por empresas da iniciativa privada, diferente das entidades de classe. As entidades de classe, elas fiscalizam o quê? Os profissionais, já as agências reguladoras, elas fiscalizam as próprias atividades que são realizadas pela iniciativa privada, como serviço de viação, como serviço de telefonia, dentre vários outros serviços do país, tá certo? Bom, essas agências reguladoras, por terem maior autonomia, por terem aí uma competência mais séria, vamos dizer assim, uma atribuição mais séria, mais de maior responsabilidade, elas possuem algumas características que não são atribuídas às outras autarquias. As agências reguladoras, pessoal, elas possuem dirigentes, claro, assim como todas as demais autarquias, mas esses dirigentes, eles serão nomeados pelo presidente da República mediante prévia aprovação do Senado Federal. Prestem atenção que todas as outras autarquias possuem dirigentes, mas esses dirigentes são simplesmente nomeados pelo presidente da República. Aqui não. O presidente, ele vai nomear, no entanto, mediante prévia aprovação do Senado Federal. Essa é a primeira característica das agências reguladoras. A segunda característica das agências reguladoras é que essas agências, elas possuem prazo de mandato fixo. Então, vejam só que os dirigentes das agências possuem prazo de mandato fixo que está estabelecido na lei de cada uma das agências reguladoras, tá certo? Cada agência tem a sua lei específica e é nessa lei específica que vai estar estabelecido qual é o prazo de mandato destes dirigentes. E, por último, também, esses dirigentes, eles deverão respeitar a quarentena. O que é essa quarentena? Ora, suponhamos que o dirigente da Anatel, Anatel, que é uma agência reguladora, reguladora por quê? Ora, porque ela regulamenta, ela fiscaliza os serviços de telefonia da iniciativa privada. Então, por exemplo, a Anatel é a autarquia hoje, conhecida como agência reguladora e que fiscaliza, fiscaliza, normatiza a Vivo, a Oi, a CTBC, a Claro, a Ti, enfim, as diversas operadoras de serviços de telefonia existentes hoje no país são fiscalizados pela Anatel. A Anatel, então, sendo esta agência reguladora, ela tem um dirigente. dirigente que foi nomeado pelo presidente da República com prévia aprovação do Senado Federal. Além disso, esse dirigente, ele tem um prazo de mandato que é fixo, que está estabelecido na lei da própria agência reguladora, da própria Anatel. Via de regra, esse prazo de mandato, ele é de quatro anos. E, por último, esse dirigente da Anatel, ele terá que respeitar o prazo de quarentena. E o que é este prazo de quarentena? Olha, o ordenamento, ele exige o seguinte, caso o dirigente, ele venha a deixar a autarquia, a agência reguladora, seja porque ele renunciou, seja porque chegou ao final o seu mandato, ele deverá respeitar o prazo de quarentena. Ou seja, durante determinado período, ele não poderá ir trabalhar na iniciativa privada, no ramo daquela agência em que ele era o dirigente, tá certo? Então, durante o período de quarentena, esse agente, em hipótese alguma, esse dirigente, em hipótese alguma, ele poderá ir para a iniciativa privada, trabalhar no mesmo ramo da agência em que ele dirigia, em que ele coordenava. Pessoal, pelo período de quarentena, e esse período também vai depender da lei da agência reguladora, mas varia de quatro meses a doze meses, durante esse período, o dirigente da autarquia, ele vai continuar recebendo a sua remuneração, tá certo? A remuneração que ele recebia como dirigente, ele também irá receber durante a quarentena, tudo ok? Bom, olha só, a gente vai agora para a nossa próxima pergunta e daqui a pouco a gente continua esse tema. Vamos lá. Qual a diferença entre a agência reguladora e as demais autarquias? Ótimo. E é o que eu acabei de falar para vocês, né? As agências reguladoras, elas possuem algumas características a mais em razão da seriedade do serviço que elas realizam. Então, o que diferencia as agências reguladoras das demais? E aí você já sabe, dirigente vai ser nomeado pelo presidente com prévia aprovação do Senado Federal, além disso, o prazo de mandato, ele é fixo e deverá obedecer também ao período de quarentena, tá certo? Bom, e aqui para a gente fechar esse raciocínio de agências reguladoras, prestem bastante atenção que essas agências, elas só surgiram no ordenamento jurídico a partir de 1995, quando houve a política de desestatização. Então, o Estado, a administração como um todo, passou, transferiu para a iniciativa privada várias atividades e aí transferindo essas atividades para setores da iniciativa privada, houve a necessidade de criar autarquias, autarquias que teriam como objetivo, precípio, fiscalizar essa iniciativa privada, fiscalizar esses segmentos da iniciativa privada. Então, não se esqueçam disso. As agências reguladoras, elas passaram a existir efetivamente no ordenamento jurídico a partir de 1995 e só surgiram porque naquele período houve aí um processo de desestatização em que o Estado tirou de si e transferiu para setores da iniciativa privada a realização de vários serviços, como é o exemplo que eu acabei de falar para vocês, o serviço de telefonia. Tudo certo? Bom, pessoal, então nós já vimos, né? Vimos as agências reguladoras, vimos as entidades de classe e como eu disse para vocês, existe ainda as agências executivas. Agências executivas são agora autarquias e fundações públicas de direito público que estão precisando se reestruturarem. Na verdade, elas estão com algum problema, problema financeiro, problema administrativo, não estão conseguindo desempenhar com eficiência as atividades que foram atribuídas a elas. As agências executivas são, então, autarquias e fundações públicas de direito público que estão passando por um momento crítico, um momento crítico na sua administração, na sua estrutura administrativa. E, por isso, elas necessitam se reestruturarem. Bom, mas essa reestruturação, ela vai se dar de que forma? Olha só, as autarquias e fundações que necessitarem de reestruturação, elas irão celebrar com a pessoa jurídica que tiver criado. Então, por exemplo, se é uma autarquia federal, irão celebrar com a União. Se é uma autarquia estadual, vai celebrar com o Estado. Celebra o quê? Celebra um contrato de gestão. Neste contrato de gestão, será garantido às autarquias e às fundações maior autonomia, maior autonomia administrativa e maior autonomia financeira para que elas possam se reestruturar. Esse contrato de gestão, ele só será possível, ele só será realizado quando essas autarquias e fundações públicas apresentarem um plano estratégico de reestruturação. Então, elas apresentam para as pessoas da administração direta um plano estratégico de reestruturação. Diante da análise deste plano, é que o contrato de gestão, ele será realizado. Ótimo, realizou o contrato de gestão. Realizou que seja o contrato de gestão, é garantido maior autonomia administrativa e financeira. Sendo garantido maior autonomia administrativa e financeira, haverá a possibilidade aí de reestruturação. Pessoal, e reestruturaram que seja, agora perde-se a característica de agências executivas e voltam a ser chamadas de autarquias e fundações públicas de direito público. Muita atenção nisso que eu acabei de falar. As agências executivas são, então, instituições que existem por um período curto de tempo. Elas existem, essa denominação existe, somente durante o período de reestruturação. Porque reestruturou que seja, agora perde-se a característica de agência executiva e volta a ser uma autarquia ou volta a ser uma fundação pública de direito público. E aí você deve estar se perguntando, Marielle, qualquer autarquia, uma entidade de classe, uma agência reguladora, uma fundação pública de direito público, pode vir a ser uma agência executiva? Pode, perfeitamente. A agência executiva é aquela que necessita de se reestruturar. E aí não se esqueçam o que eu acabei de falar para vocês. Só vão conseguir essa reestruturação mediante o plano estratégico que vai ser apresentado à administração para que seja celebrado o contrato de gestão. Tudo certo? Pessoal, nós vimos aqui as principais características das autarquias. Vimos as espécies de autarquias e quais eram as características aí peculiares de cada uma dessas espécies. Bom, então nós iremos começar agora o tema fundações. Fundações públicas que também fazem parte da administração indireta do país. Olha só, agora aqui você deve prestar muita atenção porque as fundações públicas elas se subdividem em duas categorias diferentes. Existem as fundações públicas de direito público e existem as fundações públicas de direito privado. E aí você deve estar se perguntando Marielle, fundação pública de direito privado? Sim. Se eu chamo de fundação pública consequentemente é porque foi criada pelo Estado sem dúvida nenhuma. Se a fundação é pública foi criada pela administração. No entanto, essa fundação ela pode seguir normas de regime público e aí se ela segue normas do regime público é uma fundação pública de direito público. Mas essa fundação que foi criada pela administração ela também pode seguir normas do regime privado. E aí será uma fundação pública porque foi criada pela administração mas é uma fundação pública de direito privado. Tá certo? Bom, quando eu me refiro ao termo fundação fundação existe em razão de destacamento de patrimônio. Se eu estou me referindo a fundações públicas houve destacamento de patrimônio público destaca-se, retira parte do patrimônio daquele ente para criar uma fundação. E a fundação geralmente ela tem uma finalidade social uma finalidade altruística é voltada para a educação a finalidade é voltada para a cultura para o incentivo ao esporte então as fundações existem hoje e elas possuem essa finalidade finalidade educacional finalidade cultural finalidade histórica Bom, e aí aqui eu tenho que prestar muita atenção quando eu me refiro a fundação pública é totalmente diferente de uma fundação privada fundação pública foi criada pela administração vai seguir normas da administração uma fundação privada ela é criada por um particular eu, você, qualquer um pode criar uma fundação privada destaca-se parte do seu patrimônio e aí cria aquela fundação com alguma finalidade social essa é a fundação privada regulamentada pelo direito civil agora a fundação pública como eu acabei de explicar para vocês ela é criada pela administração por meio do destacamento de patrimônio e aí a própria administração ela pode chegar à seguinte conclusão olha, a essa fundação pública nós vamos dar regime público e aí será chamada de fundação pública de direito público ou a esta fundação pública nós vamos dar tratamento de regime de direito privado e aí será chamada de fundação pública de direito privado tá certo? e aí as características importantes se eu falo em fundação pública de direito público essas fundações elas seguem exatamente as mesmas características das autarquias tanto que são chamadas de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais prestem atenção no que eu vou falar para vocês novamente as fundações públicas de direito público que irão seguir regime público elas terão o mesmo tratamento das autarquias tanto que serão chamadas de autarquias fundacionais ou fundações autárquicas pessoal e agora nós chegamos aqui no X da questão se eu te falo que uma fundação pública de direito público ela segue as mesmas normas das autarquias e no início da nossa aula e na última aula eu também disse para vocês que a administração direta cria por meio de lei as autarquias e autoriza a criação das demais e essa fundação autárquica ou essa autarquia fundacional como que se dará a sua criação? Vejam só agora aqui nós vamos mudar um pouquinho o nosso conceito as fundações autárquicas ou autarquias fundacionais que são as fundações públicas de direito público como elas seguem as mesmas normas das autarquias então elas também serão criadas por meio de lei mas Marielle você disse na última aula que as fundações elas seriam autorizadas a criação das fundações seria autorizada por meio de lei mas eu estava me referindo as fundações públicas de direito privado cuidado a constituição federal ela não teve esse cuidado e aí ela diz apenas o seguinte que a administração direta vai criar as autarquias por meio de lei e lei vai autorizar a criação das demais pessoas das fundações das empresas públicas e sociedades de economia mista essa fundação que está prevista no texto constitucional é a fundação pública de direito privado que precisa de autorização para a sua criação já as fundações públicas ou de direito público ou também as fundações chamadas autárquicas essas serão regulamentadas exatamente como as autarquias consequentemente serão criadas por lei então vamos mudar um pouquinho aqui o nosso conceito claro que não está no texto constitucional mas isso vai facilitar muito o seu entendimento as pessoas da administração direta por meio de lei vão criar as autarquias e as fundações autárquicas e a lei irá autorizar a criação das fundações públicas de direito privado das empresas públicas e das sociedades de economia mista tudo certo não se esqueçam desse detalhe bom vejam só aqui ainda dentro de fundações públicas é importante eu falar para vocês que as fundações públicas elas possuem então tratamento de as fundações públicas de direito público possuem tratamento de autarquias sendo assim possuem privilégios processuais possuem imunidade tributária tudo o que eu falei em autarquia e agora eu não vou entrar em detalhes possuem imunidade tributária consequentemente se possui também privilégios processuais imunidade tributária os seus bens são considerados bens públicos tá certo pessoal não se esqueçam a criação e a extinção se dá por meio de lei tudo o que eu falei em autarquias você vai trazer o raciocínio aqui para as fundações públicas de direito público e aí você deve estar se perguntando Marielle e as fundações públicas de direito privado qual será o tratamento dado a essas fundações públicas de direito privado o mesmo tratamento dado a sociedade de economia mista e as empresas públicas não são iguais claro que não as fundações são diferentes das empresas e das sociedades de economia mista mas o tratamento ele será semelhante por quê? porque todas possuem regime privado tá certo? bom meus queridos nós vamos agora para a terceira pergunta da aula de hoje as autarquias e fundações podem ser criadas por todos os entes públicos da administração direta? ótimo né as autarquias e as fundações podem ser criadas por todos os entes da administração direta e a resposta é sim não só as autarquias não só as fundações as empresas públicas as sociedades de economia mista também podem ser criadas pelas pessoas da administração direta então cuidado quando eu digo que a união pode criar ela pode criar tanto autarquias fundações empresas públicas e sociedades de economia mista os estados podem criar autarquias fundações empresas públicas e sociedades de economia mista e esse mesmo raciocínio eu levarei para os municípios e também para o distrito federal tá certo? essa pergunta ela é pertinente porque às vezes o aluno ele entende que somente a união cria somente a união cria autarquia somente a união cria fundações e hipótese alguma pessoal tanto a união quanto o estado distrito federal e municípios tem autonomia tem competência para criar tá certo? todas as pessoas da administração indireta tudo ok meus queridos? bom então voltando aqui retomando ao tema da nossa aula a gente encerra fundações e aí eu trago mais uma vez para vocês as observações importantes as fundações públicas são aquelas criadas pela administração e aí é a própria administração que vai dar tratamento de direito público ou tratamento de direito privado se a administração deu tratamento de direito público será uma fundação pública de direito público e aí vai seguir normas de autarquia será considerado uma autarquia fundacional ou uma fundação autárquica e se a administração deu aí tratamento de direito privado será chamada de alta ou melhor será chamada de fundação pública de direito privado tá certo? bom e um último tópico aqui muito importante que nós não podemos esquecer é que hoje as fundações aí existem várias dentro da administração mas exemplos claros que nós temos é a FUNAI e também o IBGE tá certo? não se esqueçam que são exemplos muito bons e aí uma última pergunta pra gente concluir a nossa aula de hoje tem alunos que me dizem o seguinte Marielle as universidades são fundações porque tem fim educacional e você fala que as fundações elas são criadas com fim cultural fim educacional então quer dizer que as universidades são fundações pessoal não as universidades hoje na sua grande maioria as universidades públicas elas são autarquias tá certo? cuidado aqui às vezes a gente se confunde muito porque pensamos sempre que as fundações tem finalidade educacional e nos esquecemos das autarquias então prestem bastante atenção que as universidades elas são consideradas hoje dentro do ordenamento jurídico como autarquias e não como fundações e isso é uma pergunta muito pertinente e que os alunos confundem muito tá certo? tudo ok? meus queridos na nossa aula de hoje nós vimos então tudo sobre organização organização nós começamos na aula anterior na aula de hoje nós terminamos vimos as características comuns a todas as autarquias além dessas características comuns que nós vimos aí referente a todas as autarquias nós também falamos das autarquias em espécies que são as entidades de classe as autarquias de regime especial chamadas de agências reguladoras e as autarquias também chamadas de agências executivas e depois nós vimos fundações e vimos que dentro da administração indireta existem duas espécies de fundações que são as fundações públicas de direito público e as fundações públicas de direito privado tudo ok? bom nas nossas próximas aulas nós iremos falar sobre empresas públicas e sociedades de economia mista e aí nós vamos ver detalhadamente tudo a respeito dessas empresas públicas a respeito das sociedades de economia mista quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre essas duas pessoas tá certo? eu encerro a aula por aqui agradeço a atenção de todos vocês e espero encontrá-los na próxima aula obrigada tem dúvidas sobre o assunto? mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus www.tvjustiça.jus.br